Nha tem um sonho, um sonho grande, rei de bonito, cheio de luz. Nha tem um vela, um vela branco, trão de socorro, librando em cruz. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar. Passei uma estrela, estrela brilhante, embostra caminho, patica na mim. Na onde há mundo, com alma gigante, na tom de destino, de acanto é de fim. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar. Nha tem um sonho, um sonho grande, rei de bonito, cheio de luz. Nha acende um vela, um vela branco, trão de socorro, librando em cruz. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar. 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 Bem dançar. Bem dançar. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar. Céu, braçã, pami, cubo, bem dançar.